Isto de guitarra e fado Isto de guitarra e fado Vem num bairro pa' volar Da moraria ou da alfama É salgado cheiro a mar Vem num bairro pa' volar Da moraria ou da alfama Passa muito pela tasca E diz ao pato a rasca Quando o copo dá pifão Passa muito pela tasca E diz ao pato a rasca Quando o copo dá pifão Não canta toda a gente Só o canta quem o sente Pois o fado é coração Não canta toda a gente Só o canta quem o sente Pois o fado é coração O bom fado quando soa Tem o jeito de Lisboa Em cada volta marcado O bom fado quando soa Tem o jeito de Lisboa Em cada volta marcado É saudade, amor, tristeza É a alma portuguesa É tudo isto bom fado É saudade, amor, tristeza É a alma portuguesa É tudo isto bom fado É a alma portuguesa 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 É a alma portuguesa